Então, explicando melhor o conceito de mapa de curvas residuais, como nós havíamos abordado anteriormente aqui o conceito de fronteiras de destilação, então nessa figura aqui que nós retiramos do SIDER, as fronteiras de destilação já estão superpostas à região de presença de duas fases líquidas e também aqui a sobreposição do mapa de curvas residuais, que são essas linhas aqui com as setas. Isso significa o quê? Bom, primeiro nós temos que verificar aqui as temperaturas de evolução dos azióteropos binários e do azióteropo ternário. Então, se nós olharmos aqui, etanol, a água, então, forma um azióteropo nessa composição aqui e de 78,2 graus Celsius de temperatura, etanol e benzeno formam um azióteropo nessa composição e a 67,7 graus Celsius, benzeno e a água também formam um azióteropo binário nessa composição e a 69,3 graus Celsius, e as três substâncias juntas também formam um azióteropo, que é o azióteropo aqui, 4, de aproximadamente 65 graus Celsius, sendo que o azióteropo ternário está dentro da região onde se formam duas fases líquidas. Então, com isso, nós verificamos que todos os azióteropos, incluindo o ternário, têm temperatura de evolução menor do que as temperaturas de evolução das substâncias puras. Quais serão as consequências disso? serão imensas e muito importantes para a correta configuração e sequenciamento das colunas. Então, no processo em que nós estamos aqui propondo, na primeira coluna de destilação aziotrópica, ela foi configurada de tal forma que se retira etanol como produto de fundo e como produto de topo aqui tem-se uma mistura que, ao ser combinada com o produto de topo da segunda coluna e resfriada, tem-se a formação de duas fases líquidas. Por que isto ocorre? Porque a composição de alimentação combinada da primeira coluna de destilação, Então, vejam que não é apenas a composição só desta alimentação aqui, a composição combinada desta alimentação e desta aqui tem que ser tal que a resultante dessas duas composições dadas pela linha de amarração, pela regra da alavanca, perdão, pela regra da alavanca, não é a linha de amarração, a regra da alavanca que nós apresentamos aqui anteriormente. Então, a composição combinada desta primeira coluna tem que cair nesta região 1 aqui. Se esta composição combinada não cair na região 1, não é possível obter etanol puro no fundo da coluna. E por que o etanol puro sai no fundo da coluna? Porque é justamente isso que mostra o mapa das curvas residuais, junto com as fronteiras de destilação. Então, a região 1 é delimitada por esta fronteira de destilação, por esta e por dois pedaços aqui do diagrama ternário. Qualquer composição que esteja aqui nesta região, composição combinada de alimentação da primeira coluna, faz com que, ao destilar esta mistura, uma das fases vai caminhar neste sentido, o sentido da seta, e a outra neste sentido. A que está caminhando neste sentido vai em direção ao vértice de etanol puro, cujo ponto de evolução é 78,4 graus Celsius, e o oposto vai em direção ao azeótropo ternário, cuja temperatura de evolução é de 64,89. Como esta temperatura de evolução é menor do que 78,4 do etanol puro, e no fundo da coluna nós temos as maiores temperaturas, então, é o etanol puro que vai para o fundo da coluna, e o topo da coluna vai ser limitado aqui pelo azeótropo ternário. Como o azeótropo ternário está dentro da região em que se formam duas fases líquidas, então, é por isso que, ao combinar a composição de topo desta coluna com esta composição aqui, a composição combinada destas duas tem que permanecer dentro aqui da região em que se formam duas fases líquidas para ver, então, aqui a formação das duas fases no decantador. Então, só repetindo e chamando a atenção, por quê? Porque a região 1, como a gente pode perceber aqui nesse diagrama, ela é bastante pequena em relação à região 2 e à região 3. E se a composição, então, combinada da coluna 1 não cair nessa região 1, não é possível obter etanol puro aqui. Então, mesmo que a gente especifique na coluna a obtenção de etanol a 99,9%, que é praticamente puro, a coluna não vai convergir. E, da mesma forma, a alimentação da segunda coluna, cujo objetivo aqui é a retirada da água, que ela tem uma alimentação, é a fase aquosa que saiu do decantador, nesse caso aqui é mais simples de verificar, porque só tem uma única alimentação, a coluna. Então, a alimentação desta segunda coluna tem que cair aqui na região 2. E é justamente isso que a gente verifica. Por quê? Porque no decantador tem-se a fase orgânica e a fase aquosa. E essa fase aquosa está justamente dentro da região 2 aqui. Então, como mostra o mapa das curvas residuais, ao destilar uma mistura que esteja na região 2, uma das extremidades da coluna, aliás, aqui fazendo uma correção, não é a região 2, é a região 3. A região 3 é que tem a possibilidade de formação de água pura. Então, aqui nós temos a fase aquosa e aqui a fase orgânica. Então, só fazendo essa correção. Então, ao destilar essa mistura, que foi alimentada na segunda coluna de destilação azeotrópica, que está nessa composição aqui, nós temos a possibilidade, então, de formar água pura, porque as curvas residuais mostram isso. E o topo dessa coluna vai caminhar para o azeótipo ternário. Por que o topo vai ser no azeótipo ternário e o fundo vai ser a água pura? Por quê? Porque a temperatura de evolução da água pura é maior do que a do azeótipo ternário. Portanto, a água vai para o fundo da coluna e o azeótipo ternário vai para o topo da coluna. Então, vejam que, se nós não entendermos bem esse conceito de fronteiras de destilação, de mapa de curvas residuais e da alimentação simples ou combinada, utilizando a regra da alavanca no diagrama ternário, a gente não consegue configurar corretamente a sequência de colunas para a destilação azeotrópica. E isso o CIDER mostra muito bem nesta figura aqui, combinada com esse diagrama. Então, essa figura aqui mostra uma sequência parecida com a que nós estamos simulando. A diferença é que o produto de topo da terceira coluna, ao invés de ser reciclado ao decantador, ele retorna aqui para a segunda coluna. E aqui são sobrepostas, então, as composições dessas colunas no diagrama ternário, mostrando, então, as composições de fundo e de topo e a aplicação da regra da alavanca, sendo que, então, as composições de fundo e de topo se relacionam com a composição de alimentação através desse segmento de reta. E para nós finalizarmos este tutorial, nós iremos chamar a atenção aqui para esta operação unitária que foi colocada aqui, que é o Makeup Mixer, que ele tem como objetivo prover a quantia de benzeno necessária aqui ao processo. Como que isso é feito? Bom, a quantia de benzeno que vai ser utilizada aqui no processo foi fixada como sendo em 223,2 kmol por hora e essa quantia tem a ver com as composições aqui no diagrama ternário, justamente para que se caia nas regiões aqui 1, 2 ou 3, como nós acabamos de abordar anteriormente. Como uma pequena parte desse benzeno é perdida aqui no fundo da primeira coluna e no fundo da segunda coluna, então é necessário fazer a reposição desse benzeno. É o que se chama de Makeup de uma substância, uma pequena reposição. Nós não sabemos exatamente no início da simulação quanto que deve ser reposto. Por quê? Porque isso vai depender das quantias aqui, das vazões que vão ser convertidas aqui nas duas colunas. Então, para isso que serve essa operação unitária Makeup Mixer. Por quê? Porque aqui nós vamos especificar uma vazão de benzeno grande, nesse caso aqui, 100 kmol por hora. No Makeup Mixer, a gente vai dizer que a gente quer que saia dele 223,2 kmol por hora de benzeno. Se a quantia de benzeno que entra no Makeup Mixer vindo do processo e que está dentro do reciclo for menor do que 222,3, que nesse caso aqui a gente percebe que a quantia aqui é um pouco menor. Aliás, aqui eu falei 222, é 223,2. Então, aqui a gente percebe, é 223,19. Está um pouquinho menor, mas do ponto de vista de balança de massa é insuficiente. Então, essa operação unitária Makeup Mixer vai pegar dessa corrente aqui somente a quantia de benzeno necessária para completar o benzeno que está entrando nessa corrente para dar a quantia que está sendo especificada aqui. E o restante do benzeno, para onde que vai? Vai sair nessa corrente aqui do Makeup Mixer, que é a chamada corrente de surplus, é a corrente de excesso. Então, do ponto de vista de gasto de benzeno, o benzeno que está sendo gasto nesse processo aqui, que está sendo perdido aqui e aqui, também é dado pela diferença entre esta e essa corrente aqui. Então, isso aqui é somente um artifício de simulação para que se obedeça ao balanço de massa e para que se atenda à quantia de benzeno necessária a ficar circulando no processo e assim se consiga convergir o processo e ao mesmo tempo, obviamente, obedecer as equações de balanço de massa. As demais configurações, o usuário pode verificar aqui no arquivo que vai ficar disponível aqui no link, aqui na descrição do vídeo. Então, a primeira coluna de destilação aqui foi configurada como sendo uma coluna de destilação azeotrópica com refervedor parcial. Então, aqui, nesse caso, vão ter 41 estágios de equilíbrio. Essa coluna, ela está sendo toda controlada pelo Kencep. Por quê? Porque aqui foi desativada essa opção. Ela não está sendo controlada pelo coco. Por quê? Porque isso permite, em ela sendo controlada pelo Kencep, a gente configurar melhor aqui os modelos. Nesse caso, aqui está se utilizando o modelo Uniquark para modelar a fase líquida e a equação de estado de Heidel-Kohnel para a fase vapor e colocar aqui todas as demais especificações termodinâmicas adequadas, configurar aqui as pressões adequadas e a especificação na coluna, que, nesse caso, aqui é a quantia de etanol aqui no fundo é desta coluna. A mesma coisa vale aqui para o decantador. Então, esse decantador também está sendo, aqui, controlado pelo Kencep. Ele é escolhido como flash, porque é o único estágio de equilíbrio. E aqui, no modelo do K, tem que se colocar liquid-liquid. Liquid-liquid. Por quê? Porque é um modelo gama-gama e também utilizando aqui o modelo do Uniquark. E a mesma coisa para a terceira coluna de destilação aqui, como o usuário pode verificar.